Bom, vamos trazer primeiro e antes de mais nada, uma informação a respeito do mercado de produção de carne aqui no estado do Piauí, aqui na cidade de Teresina. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, Elivaldo. Olá, graças a mais uma vez, boa tarde, boa tarde para você que segue, acompanhando. Elivaldo Barbosa, o abate no número de animais, do boi, reduziu no Brasil no primeiro trimestre, cerca de 10%. Aqui no Piauí essa redução foi ainda maior. Parece que o mercado está de olho na importância do boi vivo para ser vendido. Vamos acompanhar na reportagem. Com o preço subindo, a carne bovina ficou escassa nos pratos de muita gente. Tudo isso porque o abate de bovinos no primeiro trimestre de 2021 sofreu redução de 10,6% em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados divulgados pelo IBGE, de janeiro a março foram abatidos 6,56 milhões de animais bovinos no Brasil, menor patamar desde 2009. No Piauí, os abates tiveram uma queda de 20%. Falando em Piauí, nós tivemos uma baixa por conta da valorização da carne e também pela redução do poder de compra do consumidor. Nós sabemos que nos últimos 12 meses a carne subiu mais de 100%, teve um aumento significativo, isso pesou no bolso do consumidor. Por conta disso, o consumo diminuiu e os abates também. Os preços levaram muitos pecuaristas a reforçar a retenção do rebanho de fêmeas para gerar crias. De acordo com a PCZ, a arroba, equivalente a 15 quilos, está custando entre 280 e 300 para o abate, enquanto o preço do bezerro custa 340 a 350 a arroba. O preço da carne bovina subiu 35% de janeiro do ano passado a fevereiro deste ano. De acordo com especialistas, esse número se dá por três fatores. A diminuição da quantidade de animais para o abate, a redução da oferta de insumos como soja e milho por consequência da pandemia e o mercado de exportação bem aquecido. Faltou boi no mercado, continua faltando. A ração subiu demais. Ainda tem outro fator que é fundamental, qual? A China, um grande comprador internacional, hoje está consumindo mais carne do que consumia no passado. Então isso gerou um aumento muito grande de exportações para a China. E hoje no mercado brasileiro é interessante, nós tivemos no passado o caso do arroz, que subiu 45%. Ou seja, para o agropecuarista brasileiro, é muito mais interessante ele exportar com o dólar a 5,50, quase 6 reais, agora está baixando, do que fazer para o mercado interno brasileiro. Então como falta o produto aqui e ainda continua tendo a demanda, o preço sobe. Ainda assim, o rebanho vem crescendo diante as expectativas. Em torno de 5 anos, pode aumentar 20% a 30% no cenário da exportação e produtores mantêm estratégias significativas. Antes o pecuarista precisava vender duas vezes a quantidade que vende hoje para poder cumprir os seus compromissos. O que está acontecendo? Os pecuaristas estão retendo as fêmeas nas suas fazendas, que serão futuras matrizes. E com isso nós vamos ter o aumento do rebanho e uma oferta maior. O que a gente não sabe ainda é como nós ficaremos no cenário da exportação. Se essa oferta, que vai crescer nos próximos anos, vai ser absorvida pelo mercado internacional. Tudo indica que o Brasil ainda possa aumentar muito mais a exportação de carne, assim como ele fez no milho e na soja. Enquanto o preço da carne dispara, o consumidor deve procurar outras alternativas. A grande questão é a substituição da carne por outros alimentos que possam também satisfazer, da mesma maneira que satisfazer a carne. Ou trocar carnes de primeira por carnes de segunda e administrando essa questão. Uma semana compra carne, outra semana não compra carne e vai verificando como isso vai impactar no seu dia a dia da alimentação. Elivaldo Barbosa, é um negócio, tudo afeta a economia. Aquilo que o produtor define como prioridade, se o boi vivo, a rouba do boi vivo, se o gado de corte, se mantém a fêmea no pasto. Isso tudo afeta o preço, inclusive, no final. Pois é, Joel, a reportagem foi muito esclarecedora pelas palavras do economista e também do pecuarista. O que acontece com o mercado da carne, com o mercado do boi gordo, é resultado de uma cadeia inteira que tem a influência, principalmente a influência externa da China. E isso tem charfordado também o mercado interno. E como hoje é muito mais para o criador interessante segurar o boi no pasto, as fêmeas, para formar novos rebanhos, do que propriamente vender para o mercado interno, considerando o nível do poder aquisitivo da população brasileira caindo e, consequentemente, ele não vai ter a mesma competitividade do mercado. Hoje, a grande atração para os grandes criatórios, para os grandes frigoríficos, é realmente o mercado internacional, especialmente a China.